oi pessoal aqui fala é o peri estou aqui com o roblox e esse aqui eu to jogando aqui o hitter ob vai ser meu ultimo video hitter ob eu to todo feio vocês viram esse aqui vai ser o ultimo video segundo eu vou ensinar a vocês como baixar as lindas lumi se você não sabe eu vou poder até gravar se eu quiser vamo lá vai ser meu ultimo video opa esse menino aqui sai menino cai mesmo fica assim comigo direto nossa é do inverno é o hitter ob o nome disso aqui vocês viram que é isso cara isso é o inverno isso é o polo norte que na verdade é do inverno lá é do inverno isso isso é do inverno olha lá tudo lá de gelado lá a gente tá no polo norte o lado monte de montanha de polo norte eu sou muito burra já caí galera faz olha eu não deixo ninguém falar porque eu tô gravando o meu vídeo né vamo lá vamo lá vamo lá gelo é também que isso é gelo né eu adoro gelo porque ficar no calor tem que passar gelo na cara já passa gelo na minha cara que eu já ficou fiquei mal calor alguns dias eu sei tô na doze caí cara que tinha ali que eu não vi direito o que que tinha lá eu não consegui ver direito a porque tava longe eu não consegui ver direito para não quero comprar robux não opa não caí velho olha aí velho que saco é a o a a é é a a a a a a a a Essa é a sua Pera mistura Pera mistura Pera mistura Pera mistura Pera mistura Nossa Nossa Ah, tá Aqui Aqui Será que aqui? Não era, velho Que saco Tinha só esse jogo Era minha graça esse jogo Velho aqui Será que eu tinha que jogar essa merda Esse jogo chato aqui Galera Eu já falei a vocês que eu não tô falando palavrão, tá? Não tô xingando nada Merda é fezes, na verdade Merda na verdade é fezes, né? Merda é fezes Ah, não vou falar mais dessa palavra não Porque merda é fezes Porque me dá nojo Porque é tipo merda É fezes, entendeu? Merda, me dá mal nojo isso Vamos lá, né, galera? Vamos lá, galera Pula 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 Ufa Mãe, tchau, tchau Não, tchau, tchau 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 Olá, sai menina, vou pulando, vou deixar você aí. Ai, quase que eu caio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala galera, estou aqui jogando esse jogo, uma cauda, ah eu falei cauda, é no youtube, eu sou muito burra, eu falei cauda. Eu solito! Cauda! é E aí vai 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 que isso cai para fora Não, eu voltei pra cá Não, não cai, não cai Ah, eu sou muito burro, galera, eu caí de novo Ah, vou ter que ficar assim mesmo, caindo Vai, 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 não cai, não cai, não cai, não cai Ufa, ainda bem que eu não caí Vocês viram, galera? Eu caí, eu bato Porque eu bati no lançador Com tanta força Que eu caí Sendo empurrado E depois de tudo isso Eu tava no escorrega Eu fui lançado pra fora do escorrega E eu achei engraçado Eu fiquei igual o doido rodando Olha aí, velho Vocês viram? Eu fiquei rolando igual o doido Quando eu caí Vou morrer de rir Porque quando eu caio Eu fiquei me enrolando Chega Ainda bem que esse não morre Eu fiquei me enrolando Eu fiquei enrolando Girando Caindo Vocês viram? Ha, ha, ha Fiquei me enrolando Caindo Ah, já acabou, cai Ainda bem que foi aqui Tô quase na final, galera Olha, já tô na 13 e 9 Eu vou ganhar muito Quase que eu caio Vocês viram o jeito que eu rodei Na galera Na hora que eu caí Lá Na hora que eu caí Do, do, do Eu fiquei igual o do escorrega Eu fiquei assim, ó Vou morrer de rir Vou morrer de rir A noite não deu pra cair Igual o doido Fiquei rolando Olha aí, velho Vamos lá Emily Rosa Nome da minha prima Vai Vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não cai pra fora, velho Que raiva Vou tirar esse jogo Se eu ficar assim Eu não vou gravar ele, não Vou ter que escrever Que eu fui o pior Vamos lá Tô quase Tô quase lá Tô quase lá Tô quase Ufa Laser Laser Ainda bem Tô quase chegando na final Olha o final lá Será que é? Onde é que tá aquele final? Olha lá O final lá Vocês viram? Agora que eu vi Sai, sai Olha lá Vocês viram? Olha lá Ali, ó Ah, não Não, cara Não Não, galera Ai, de saco Era só pra Só de porquê Eu acho que era Sumir, cara Não era pra ter sumido Assim eu queria Que o jogo atualizasse Que esse jogo atualizasse Eu queria que esse mapa Atualizasse Assim E não ia mais sumir Ainda a Fúp 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 Não vou fazer o tal. É isso aí! Não vou fazer o que eu passar! Eu também não vou fazer o que há! Não vou fazer o que tu quer. Não vai fazer o que tu quer. Não vai ficar. Não vou fazer o que eu não tuve, não vou ajudar. Não vou deixar o que eu não se diverti. Não pode ficar tipo o que eu ir. Eu vou fazer o que eu estou com você. Vamos lá, tô quase chegando lá. Não, não, não. Ah, não. Olha como é que eu faço aqui? Isso aqui tem um buraco. Isso lá, galera. Certo, já tô puto com esse mapa, galera. Já tô puto com esse mapa. Já tô puto. Velho, olha aí. Sério, galera, eu odeio esse mapa. Eu tô com raiva disso. Antes eu tava legal indo lá porque eu caí igual rodando. Agora eu tô assim com essa raiva. Ah, ainda bem que eu consegui. Vou na verde e azul, minha cor preferida. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí como é que eu faço a volta. Consegui, galera. Esse foi o vídeo e tchau. Tchau.